Elson Santos, como fazer um Dó com Nona? Dó com Nona, Elson! Vamos lá! Também pode deixar sua pergunta aí, viu? Vocês que estão assistindo. Eu vou passar o Dó com Nona mais fácil aqui pra você, tá, Elson? Então, a mão esquerda você vai fazer Dó Sol. Mão direita, Dó, Ré, Mi, Sol. Dó com Nona, tá? Beleza? Se quiser fazer de outra forma, você pode fazer aqui, ó. Dó e Dó, tá aberto aqui. Mão direita, você vai fazer, ó. Sol, Dó, Ré, Mi. Beleza? Então, Dó com Nona aqui de duas formas aí pra você escolher, tá? E se você tiver a mão grande, você pega o teu dedinho e coloca no Sol aqui. Vai ficar a coisa mais linda do Papai do Céu. Beleza? É... Você vai ter a mão grande, você vai fazer, ó. E aí